Música Escuta bem o que eu vou te dizer Eu já te paguei, paguei aliás muito bem Quero serviço feito Sem deixar rastros e logo Aguento mais dormir todo dia com aquela mulher Faz o que a gente combinou Eu já te dei o macete do portão Vou deixar a porta mais uma vez destrancada Espero que você não fure comigo Não, não senhor, pode contar comigo Acho bom Até porque você já deve ter torrado a primeira parte do pagamento Esperando receber a segunda Mas essa é a sua última chance Se você não der cabo da minha mulher Eu dou cabo de você e dela Fique esperto Hoje a noite sem falta, senhor Pode contar comigo Sabe o que eu gosto em você? Você é inteligente Ou então é medroso De qualquer forma é obediente, é isso que importa Por isso que a gente trabalha junto há tanto tempo Vê se não me decepciona De um tempo pra cá você anda muito frouxo Parece que depois que casou ficou sentimental Não é isso, é que... Vai, desembucha Eu vou ser pai É, eu vou ser pai e eu não quero que o meu filho... Tenho um pai criminoso? Tarde demais Não sei muito sobre você Eu tenho várias provas pra te enjaular Eu contrato um bom advogado E tô livre E você? Sou seu dono Você vai fazer sempre o que eu mandar Estamos entendidos? Vai, vaza Até a noite Some, vai Ah Parabéns pela gravidez Vaza 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 Obrigado.